A polícia de São Mateus, o comando da polícia militar lá de São Mateus, no Maranhão, ela fez uma mega operação no sábado e levou pra cadeia seis elementos, todos envolvidos com o tráfico de drogas na região ali de São Mateus e na cidade de Miranda do Norte. A polícia fez essa apreensão aí, ó, dinheiro, drogas, o tanto de pedras de crack e cocaína que foram apreendidos nesta operação lá na cidade de Miranda do Norte, feito pela polícia militar, aí da delegacia regional, do comando regional ali, que geralmente a polícia comandava ali, Bacabal, agora já tem a sua próxima companhia, a sua própria companhia, São Mateus, e São Mateus aí conseguiu recuperar essas duas motocicletas com registro de roubo, isso lá na cidade de São Mateus do Maranhão. Ainda teve a condução de dois elementos em São Mateus na noite de sábado, esses elementos eles estariam aí roubando lá na cidade de São Mateus.